Abertura É o vento do mundo Colisão Papai! O que eu peguei? Eu não sei o que está acontecendo comigo Eu não sei como me sinto Estou confusa Mas namorar com ele não é o que você sempre quis? Marinette! Não é o que você quer? Eu te amo do jeito que você é Eu não te amo